VIVAM EM AMOR COMO TAMBÉM CRISTO NOS AMOU E SE ENTREGOU POR NÓS. Efésios 5, 2 Você ama as pessoas? Ama os outros como a si mesmo? Se sim, não resta a menor dúvida de que você mantém o relacionamento certo com Deus. Mas caso se descubra concentrando toda atenção na própria vida de modo a excluir os outros, pode ter certeza de que você não tem se amado como precisa. Todo o amor de que você necessita está à sua inteira disposição neste exato momento. Deus está pronto para amá-lo de modo tão poderoso que seu amor pelas pessoas se tornará automático e natural. Neil Clark Warren